Bem, gente, a gente tá aqui com um amigo nosso aqui, o Amadeu, amigo meu de infância, a gente ficou sabendo da situação dele nesse grupo, e a gente veio, apesar de ser meu amigo de infância, né, e eu não sabia que era ele, eu quis que sabermos depois. Aí a gente ainda tá passando essa casa aqui, os amigos aqui, tá vendo aqui, eu vou deixar aqui, deixar algumas coisas aí, roupa, sapato, alguma coisa pra ensalimentar, né, a gente não sabe o dia de amanhã, né, de todo mundo, né, a gente tem que ajudar, eu acho que nessa hora é hora de ajudar, independente de qualquer coisa, né, a gente vê aí alguns governos ajudando aí os venezuelanos que vêm de fora, dando apoio, dando casa, dando comida, dando várias outras coisas aí, porque a gente não apoia o amazonense, um amigo nosso do bairro, né, eu acho que nessas horas, a gente tem que se abraçar, todo mundo que é da comunidade aqui, e tentar dar uma força aí pro Amadeu aí, que é um comunitário nosso, da comunidade, e a gente abraçar essa calão, dessa força, a gente vai, quem puder ajudar aí, trazer alguma coisa pro Amadeu, roupa, alimentação aí, condições pra ele trabalhar, um carrinho pra ele trabalhar, pra ele viver o salário com ele, porque não adianta a gente dar só, tentar dar só a comida, eu quero, tem que ter que mudar, tem que trabalhar, o emprego, precisa do emprego, precisa da comida, pra quem puder dar um carrinho, um carrinho de lanche, pra ele vender o lanche dele, vender um pastelzinho na praça aí, quem puder fazer isso, seja bem-vindo pra ele aí.